Música Os Correios lançam hoje uma série especial de selos sobre os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. São 10 selos que retratam 9 modalidades olímpicas e uma paralímpica. O lançamento ocorre durante a celebração dos 500 dias para o início dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. A tiragem é de 2 milhões e 400 mil unidades a 1 real e 30 centavos cada uma. As peças podem ser compradas nas agências dos Correios, na loja virtual e na central de vendas à distância. De Brasília, Luana Karen.